E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, galera. Hoje eu tô muito de boa. Muito de boa mesmo, porque hoje eu quero fazer um vídeo, mano. Onde eu acredito que vocês já assistiram esse canal, porém eu ando assistindo bastante, tá ligado? E eu acho que é uma coisa que a gente deve mostrar pra todo mundo, que no caso é o canal do Gabriel Monteiro. Mano, falando desse jeito, parece até que o vídeo é patrocinado, mas não é, galera. Vocês já devem ter tido problema indo no médico e não ter sido atendido. Pelo menos comigo já aconteceu muito isso aí. Antigamente, eu não ia em hospital particular, porque eu achava muito caro o valor da consulta. Aqui na minha cidade, pra você fazer uma consulta em um hospital particular, custei 200 reais. Apenas pra você entrar e fazer uma consulta médica. E por isso, eu sempre acabei indo nos hospitais públicos. No UPA, nos hospitais públicos aqui da minha cidade. E mano, já aconteceu, velho, de eu passar mal e ter que ir pro médico, tipo assim, 10 horas da noite. E sair de lá no outro dia, depois do almoço. E tipo assim, detalhe, não dava nem pra sair pra comer alguma coisa, porque a pessoa que ficava lá na frente, ainda falava que se chamasse e você não estivesse lá, você ia perder a sua vez. E mano, eu sempre desconfiei que eu tava lá esperando bastante tempo. Não era porque tava lotado. E sim porque tinha gente que trabalha pro governo lá dentro, enrolando pra fazer o seu trabalho. Que no caso, a maioria dos médicos, a maioria dos enfermeiros. Pelo menos desses hospitais que eu fui, né galera? Não dá pra generalizar. Muitos hospitais acabam atendendo certo. Infelizmente, esses hospitais são os particulares. Porque os públicos, mano, acabam acontecendo umas coisas assim, que tira a gente do sério, que acaba, tipo assim, acabando com o bem-estar de um cidadão de bem. E eu vou mostrar pra vocês hoje um vídeo que eu vi no canal do Gabriel Monteiro, que eu acabei de assistir, aonde ele pega alguns médicos no frago ali, só enrolando enquanto o hospital tá cheio de gente doente. Cheio de gente ali na situação grave, cheio de gente ali na situação crítica. E os médicos dormindo, tá ligado? Como se nada tivesse acontecendo. Mano, isso é uma situação muito deprimente. Então, eu quero mostrar pra vocês isso. Eu quero ver o que vocês vão achar. Eu vou aguardando o comentário de vocês aqui embaixo nesse vídeo. Então, comenta aí o que vocês acham disso. E, bom, bora lá ver o que esses médicos tão aprontando, mano, enquanto a gente tá lá no hospital esperando pra ser atendido. Eu acho que vocês vão querer ver isso. Vem comigo, que eu vou mostrar um pouquinho pra vocês. Ó, rapaziada, se liga nesse vídeo aqui que ele postou recentemente. Coronel me atacou, mas foi desmascarado. Mano, o jeito que o cara fala com ele, que você vê, mano, que é o tipo de pessoa, assim, que realmente, mano, tá incomodada. E ser notado ali, né, no que tá fazendo. Que não tá fazendo o tipo de coisa que deveria tá fazendo. Porque se tivesse fazendo, mano, o que foi lá, estudou pra fazer na vida, o que o governo tá pagando pro cara fazer, ele não ia ficar incomodado. Eu nunca vi uma pessoa que tá lá fazendo o seu trabalho certo, ficar incomodado quando alguém chega e cobra por isso, né? Vocês já viram? Mano, porque se tá fazendo o trampo dele ali, e você tá ali cuidando do pessoal que tava no hospital, com certeza o cara não ia falar desse jeito. Olha isso, mano. Será um péssimo militar, seu zero à esquerda? Deus te abençoe, coronel. O senhor tá muito nervoso. Pra que tanto estresse? Mano, o Gabriel Monteiro é uma lenda, né? Ele fala assim, senhor, você tá muito estressado. Por que você está nervoso, tá ligado? Eu acho que daí, mano, esse tipo de gente acaba ficando mais nervoso ainda. Ô, Gabriel, o homem tá atacado, velho. Você fala que essa calma aí, ele quer que você eleva no mesmo patamar. Que ele quer ver você gritar, ele quer ver você ofender, né? Ele quer ver você se ferrar, né, mano? Tem que manter a postura mesmo e debochar da cara de um cara desse aí. Porque o cara tá ali enrolando, mano, ganhando dinheiro nosso, dinheiro do governo, né? Dinheiro do governo que vem da casa aí de todo mundo, dos impostos que paga aí pra fazer um bagulho desse, mano. Olha lá, olha o cara dormindo. Tinha que eu ter colocado a bocadinha do sono. O cara tá com tanto sono, mano, que tá falando até lento. Não. Fala, tá dando um ronquinho. Ó, a sala de esmeras... Seria muito legal se ele pegasse alguém roncando, né, mano? Gabriel, se o dia você pegar alguém roncando, coloco a meia na boca da pessoa, por favor. E ia ser muito legal. Seria muito top. Consultório 1, não tem nenhum médico. Consultório 2, não tem nenhum médico. Consultório 3, não tem nenhum médico. Consultório 4, não tem nenhum médico. Consultório 5, não tem nenhum médico. Consultório 6, não tem nenhum médico. O que que tá vendo, doutor? Cuidado, Gabriel, ele vai pegar o negócio de ver o batimento cardíaco, ele vai te dar na cabeça. O homem tá bravo. Olha lá. O homem tá bravo. Já ele volta naquela cena ali, ó. Esse aí eu não entendi, tá ligado? Tipo, ele tá dormindo ali e tem essas camas aí, mano. Essas camas aí é do pessoal do próprio hospital, tá ligado? Porque eu nem entendo, mano, tipo, o motivo de ter essas camas, tá ligado? Já trabalhei em muito lugar, velho. Em muito lugar que o serviço era pesado e não tinha cama, velho. Por que que os caras têm cama? Tá ligado? Estranho, né, mano? Porque eles trabalham ali e depois vão pra casa pra poder descansar, né? Pelo menos a gente que trabalha assim, é assim, não é? Você não entra no seu trampo tal hora, né? Para pra almoçar, que malemar dá tempo pra almoçar, né? E vai até o final e de lá você vai pra sua casa dormir. Meu pai trabalhou de auxiliar de enfermagem 20 anos. Ele não tinha uma cama dessa aí não, hein? Ô, louco, mano. Ô, doutor Juan Carlos, mais uma vez o senhor dormindo. Esse aí já tem sono eterno, hein? É isso, doutor Juan Carlos, mais uma vez largou o carro, agora tá dormindo aqui. É o cara que tá dormindo o carro, ó. Doutor Juan? Vamos, doutor Juan, trabalhar. Trabalhar, filho! Você não pode estar dormindo agora, sou o fiscalizador daqui. O povo tá reclamando que o senhor não tá atendido. Isso daí é um desrespeito com a população. O senhor não tava trabalhando nada. É desrespeito, não. Olha como tá seu cabelo igual a do pica-pau. Olha o seu cabelo como tá igual a do pica-pau. O pica-pau amarelo. Doutor pica-pau. Em 2015 foi... Doutor pica-pau. ...umicídio culposo após o mal atendido. Tá vendo, mano? ...12 horas, correto? É claro que, tipo assim, rapaziada, o médico recebe uma grana preta ali pra fazer o trampo dele. O médico ganha muito bem, tá ligado? Ainda, tipo, vai dormir, mano? E deixa pessoas doentes ali esperando pro atendimento. É óbvio, mano, que vai acabar acontecendo isso aí de alguma pessoa morrer por conta disso. E já deve ter morrido várias por conta disso, infelizmente, mano. Infelizmente deve ter morrido várias pessoas por conta disso. O meu ver aqui, ó, é o seguinte. Os caras não tão dormindo aí, ó, porque tá cansado não, tá? E eles também não tão dormindo porque tá com preguicinha de trabalhar. Na minha opinião, o que mais cheira aqui é que o negócio é o seguinte. Médico particular ganha muito mais dinheiro do que o médico público. Então eles ganham o salarinho ali pra ficar ali cumprindo a jornada no hospital. Dormem, né, a noite inteira pra de dia. E trabalhar na clínica particular e lá o bicho pega, lá o coro come. Porque lá é particular, vai dormir na clínica particular pra ver se o chefe não pega e manda embora. Agora, quando é do governo, né, mano, é essa bagunça, tá ligado? Como o médico é do governo ali, ele tem uma estabilidade. Isso não dá problema pra ele. Agora vai dormir na clínica particular lá, que o patrão tá lá olhando ele. É demitido, justa causa, justa causa. É justa causa isso aí. Direito para o povo, da saúde. Se eu prendo esse médico, a minha vida iria acabar. Lembra quando eu prendi aquela médica aqui? Aquele cara, ele tá muito bravo, mano. Ele tá muito bravo. Coitada da senhora, e ó... Cara, e esse hospital ainda, nem tem muita gente, pelo menos nesse corredor aí, tá ligado? Mas, mano, tinha um no centro de Londrina aqui, velho, que lotava, mas lotava, lotava, lotava. E eu já umas três ou cinco vezes, assim, que eu fiquei muito mal, tive que ir pra lá. E, mano, era mais de doze horas esperando, mais de doze horas, tá ligado? Tipo assim, você via os médicos saindo, mano, indo embora, só que você não via eles entrando. Era um bagulho louco, tá ligado? Tipo, você vê claramente que, tipo, que esse cara tava enrolando. Eu quero voltar no Nervozinho aqui, ó. O Nervozinho tá legal, mano. Cadê o Nervozinho? Nervozinho, ó. Cadê o Nervozinho aqui, ó. Nervozinho aqui, ó. Esse aqui tá um pitbull, hein, cara? Olha, ele tá um pitbull de bravo. Ó, risco iminente aí, ó, Gabriel. O cara quase deu um infarto nele ali, hein. Eu não vou mais falar com você, você é o nada. Mas o povo elegeu ele, né, velho? Agora pensa um cara desse aí, ó, tentando se eleger. Acho que ia ser meio difícil, né? Pensou aí, ó, minhas especialidades aí, você ir dormir, entendeu? O funcionário público vai poder dormir 10 horas por dia e trabalhar duas da jornada. Volta aí, meu cara aqui, Nervozinho. Representa o povo. Vai trabalhar. O senhor não manda aqui, não. Vai trabalhar, rapaz. Quem nada é peixe, coronel. Quem nada é peixe, mas o Gabriel voltou no sábado. Do meu posto. Sim, do meu posto também. Do meu posto também, sou empresário. Eu sou. Eu também pago meu salário. Você é empresário de guerra, rapaz. Não te interessa. Você não vai trabalhar, não? Não. Após o coronel tomar ciência que em caso de prevaricação tomaria um flagrante delito independente da patente, finalmente ele resolve ir para o consultório. O senhor tá muito alterado. Recebe dinheiro público pra trabalhar. Tem que trabalhar. Toma um rivotril pro senhor ficar calminho. O senhor tá muito nervoso. Isso aí, mano. Você tá vendo, velho? Isso aí já deve ter acontecido na cidade de vocês. Já deve ter acontecido no médico que vocês foram. Deixa aí nos comentários a opinião de vocês a respeito disso tudo aí, mano. É deprimente, tá ligado? De ver esse tipo de situação. Não é um negócio nada legal. Então, por isso, eu resolvi assistir esse vídeo aqui hoje junto com vocês. Deixa aí nos comentários o que vocês acham disso tudo. Deixa aí se já aconteceu com vocês. Se a gente vai estar lendo o comentário aí de vocês. Um salve aí pro Gabrielzão. Gabriel Monteiro aí. Moleque foda. Quero muito conhecer ele um dia. E bom, rapaziada. Vou encerrando esse vídeo por aqui. Muito obrigado todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. Fui. 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 Fui.